Hoje vou-vos apresentar o nosso altar. Aqui estão os quadrinhos oferecidos pela Isabela e pela Catarina. O famoso galo do tempo, que eles aqui adoram. Temos ali o santo medidor ali em cima. As caveiras, porque somos todos iguais e vamos parar tudo ao meu sítio. É o santo pescador. É um santo que veio de Cádiz. Este foi um louco que nós temos aqui na rua, que se chama Trabalha com Gesso. E que nos fez este. A Luizinha pintou. Está incrível. Este foi o nosso amigo Taboia. Que fez este santo. Este santo chama-se o santo da discórdia. Isto é uma longa história. Temos ali o santo António, que eleva tudo. Temos ali aquele saca-rolhas que foi a Fátima de Sabina que ofereceu. Este é o santo reciclador. Foi o Bonhaquinha. Mais conhecido por Miguel Esteves. Este veio das caudas. Este mais pequenino foi a Teresa Grazina que nos ofereceu. E aqui temos o nosso altar encantador. Aqui da Luizinha. Amém. 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 Amém.